E vem conferir a crítica do mangá Dead Man Wonderland E um mangá que fazia muito sucesso quando ele foi lançado foi Dead Man Wonderland Fechado em 13 volumes, lançado entre os anos de 2007 e encerrado no ano de 2013 Vale destacar, se o mangá já era muito popular, ele ganhou mais fama ainda em 2011 Quando o anime recebeu sua primeira e única temporada até hoje, fechada em 12 episódios E eu lembro que a primeira vez que eu li o mangá de Dead Man Wonderland Porque eu li o mangá antes de ver o anime Eu lembro que era uma febre na época, as pessoas falavam muito bem da obra E na época que eu li, eu já não gostei muito dela Foi uma obra que eu achei ela mediana, mediana um pouco pra baixo Porque eu achei que tinha um potencial ali Mas aquele potencial nunca tinha chegado no ápice que ele poderia Aí eu pensei, eu tava mexendo numa lista E eu percebi que Dead Man estava na lista E eu pensei em reler a obra Fui reler, já com uma expectativa baixa Porque eu lembrava que eu não gostava da obra E aí quando eu fui reler, eu agora não acho a obra mediana Agora eu acho a obra ruim sim E eu vou falar o porquê Eu acho que essa obra é aquela obra do potencial desperdiçado Porque quando ela começa, ela é muito boa em tudo que ela apresenta pra você Em relação a personagens, a design, a história e ao universo como um todo Dead Man Wonderland mostra tudo isso como um potencial gigantesco O começo, a história de mostrar aquelas pessoas sendo assassinadas misteriosamente E no começo tendo aquele mistério de quem é o assassino que está dentro da prisão É muito interessante, chama muito a sua atenção Vende a obra e faz você, como público, querer acompanhar ela Pra poder saber qual é o próximo passo Como que vai ser quando ele encontrar aquele assassino frente a frente Que está dentro da prisão Quando você vai descobrir um pouco mais sobre os poderes Também é interessante Mas ao longo da obra você percebe que é isso que faz com que a obra te venda É isso que faz com que você queira ler o próximo capítulo O potencial gigantesco que ele consegue te apresentar Tanto em design, que inclusive é um design bem do começo dos anos 2000 Porque eu não tô falando que os traços são ruins Eu não acho eles ruins Porque quando você pega os traços da obra Você vê que ele é bem parecido com o da época que estava sendo lançado Tem alguns traços que remetem a algumas épocas Como nos anos 90, anos 80 Você pega alguns estilos de anime Você vai perceber que existem os traços que você pensa que é daquela época Pra mim, quando eu pego Deadman Wonderland Ele lembra muito animes e mangás dessa época Em questão de design, em questão de traços Isso não quer dizer que é ruim Não é tão marcante como poderia ser Mas não é ruim Eu acho que inclusive até alguns pontos A parte do desenho dele Dos traços vai muito bem em alguma sequência de ação Eu acho que poderia dar mais detalhes pro universo Porque isso eles acabam deixando um pouco de lado E me incomoda bastante Mas é como eu falei Na parte de apresentar as coisas É super interessante E o design ajuda muito Porque o design dos personagens são muito interessantes E o design do poder deles são muito bons Entregando até alguns momentos Boas sequências de ação Mas não foi isso que fez com que o anime não me agradasse O que não me agradasse É algumas coisas em relação principalmente aos personagens E principalmente ao universo como um todo Chegando num final que eu acho catastrófico Quando eu penso nos personagens dessa obra Já começo muito mal Porque eu acho o protagonista dessa obra muito ruim Eu acho que o único personagem que eu não gosto realmente De Dead Man Wonderland É o seu protagonista Eu acho que ele não funciona de maneira nenhuma Ele é chato Ele é desinteressante É pouco carismático E faz com que você como público A cada capítulo que passa Fique cada vez mais desinteressado por esse universo E quando você chega nos personagens em si Não tem nenhum personagem secundário que eu considero ruim Mas eu não acho nenhum interessante Diferente do personagem principal Que ele realmente incomoda a leitura Nenhum outro personagem da obra eu considero que ele me incomoda Mas eu considero que todos são vários clichês genéricos do gênero Ou seja, eles não tem camadas Eles não são evoluídos Eles não são aprofundados A ponto de você ver um algo a mais Você vê um personagem Você vê um clichê gigantesco atrás dele E ele não vai passar daquilo E isso incomoda bastante Porque a gente está numa prisão Estamos falando de adolescentes Um potencial de construir algo a mais E isso me incomoda muito E isso é culminando como eu falei no final O final dessa obra é muito ruim De uma história que precisava de um autor melhor Existem algumas obras que você analisa ela como um todo E você percebe que Ela tem um bom universo em relação a design Em relação a como o mundo é apresentado Tem personagens que visualmente são muito interessantes E a história, a premissa dela é muito boa Só que aí você pensa Esse autor devia ter criado tudo isso E dado tudo na mão de uma pessoa Que é mais capacitada de desenvolver E Dead Man Underland é exatamente isso Ele não acha a pior obra do mundo Ele não acha terrível Mas ela é mediana em quase tudo que tenta entregar E em alguns pontos ela fica muito abaixo Porque os personagens são só medianos Pouco carismáticos e pouco envolventes A parte do desenho, a parte dos traços Ela não é ruim Mas não é nada tão marcante a ponto de você ler E ficar fissurado Querendo saber mais, ver mais, explorar também O universo é riquíssimo Mas ele é muito mal explorado Ele é muito mal desenvolvido Fica só na superfície Ou seja, você percebe que tudo que essa obra tem Tudo que ela apresenta é muito mediano E quando chega em pontos mais interessantes Ele não consegue entregar O mistério e a parte importante que ele consegue te prender Quando vai chegando a resolução Ela não é boa Porque como eu falei, o final é muito ruim E o protagonista é muito ruim No fim, Dead Man Underland Eu acho que ele pegou a fama da época Mais pelo mistério e pelo potencial que a obra tinha Mas pra mim, diferente de muita gente que ama essa obra Eu acho essa obra muito fraca Em quase tudo que ela tenta entregar Ou ela é muito mediana e não consegue chegar no ápice Ou ela é muito ruim em alguns pontos É aquela obra que ela é ruim pra mim Ela é ruim Mas eu fico mais triste pelo potencial que a obra tinha Que eu vejo como desperdiçado Do que realmente porque a obra é ruim em si Concluindo Eu entendo quem gosta de Dead Man Underland O mistério realmente chama atenção e consegue te puxar Mas pra mim, ele é aquele mangá Aquela obra que eu considero um potencial desperdiçado E um potencial gigantesco Potencial em personagens Potencial em história Mistérios Revelações Poderes Expansão e desenvolvimento de mundo Tudo que eles apresentam é muito interessante Eu duvido que você leia o primeiro volume Ou os dois primeiros volumes de Dead Man Underland E não fique pelo menos interessado Ou curioso pra saber como a história vai se desenvolver a partir dali É impossível É muito interessante mesmo Mas é o que eu sempre falo Criar o mistério é muito mais fácil do que na hora de se desenvolver E o autor, visivelmente, não é um bom contador de história E nem um bom criador de universo E isso fica visível aqui Porque ele tem um péssimo protagonista E um péssimo desfecho de obra Mas isso não é esse o problema O resto da obra, ele tenta jogar só no seguro e no clichê Personagens clichês Universos explorados o máximo possível Pra não ter risco de se enrolar nas próprias palavras E no fim, tem muita coisa mediana E aos poucos pontos que se destacam não sendo medianos Se destacam muito mais como negativo do que positivo E por isso que eu fecho o mangá de Deadman Wonderland com uma nota 4 de 10 Curte pra fortalecer o canal Se inscreve pra não perder os próximos vídeos E aí, o que você acha de Deadman Wonderland? Você já leu o mangá? Você já assistiu o anime? Qual que é a sua opinião sobre a obra como um todo? E deixa a nota que você daria aqui pro mangá ou pro anime aqui embaixo E eu volto no próximo vídeo E aí, o que você acha 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 que A CIDADE NO BRASIL